Olá, estudantes! E aí, tudo bem com vocês? Tô super feliz de estar aqui novamente para mais uma aula incrível, para muita informação e muito conhecimento. Mas antes da gente começar a nossa aula de hoje, nada melhor do que retomar aquele cuidado diário. Enquanto eu vou passando o álcool em gelo aqui na minha mão, eu vou dar um tempinho para vocês lavarem a mão de vocês, tá bom? Vai lá que eu te espero aqui! Olá, vamos começar? Eu vou marcar o tempo. Vamos lá? Pegue o sabão ou sabonete. Abra a torneira. Molhe as suas mãos, mas não esqueça de fechar a torneira. Nós temos que economizar a água. Esfregue, esfregue bem as suas mãos, para deixar ela bem limpinha. Depois, abra a torneira novamente, enxague as suas mãos, feche a torneira, pegue a toalha, seque bem as suas mãos, e pronto! Agora, já podemos pegar o material. Pegue uma folha, lápis de cor, giz de cera, o que você quiser usar. Pronto! Agora já podemos começar a nossa aula. Bom, agora a gente já pode começar. Eu trouxe aqui a minha cesta, que tem uma série de objetos que tem relação com a aula de hoje. Vamos ver se vocês conseguem compreender o que esses objetos têm a ver com a aula. Preste atenção. Eu tenho aqui, olha só, uma saia, tipo a Havaiana. Quem será que usa isso? Não sei. Continuando. Martelo? Quem usa martelo, pessoal? Ah, o pai de vocês deve usar. O vô, o tio, a avó, a mãe, né? Continuando. Tenho aqui também, olha só, uma coroa. Quem será que usa coroa? Temos aqui também, olha só, uma capa. Mas não é uma capa qualquer não, ó. Ó, uma capa lilás. Quem será que usa uma capa como essa? Hum, vocês estão conseguindo imaginar sobre o que será nossa aula de hoje? Continuando, eu tenho aqui também, olha só, um sabre de luz. Já viram isso em algum lugar? Bom, tenho aqui também dragões. E aí? Mas dragão existe, professora? Hum, continuando aqui, eu tenho um escudo. Quem será que usa esse escudo? E pra que a gente usa um escudo? Bom, tenho também aqui um ursinho de pelúcia que lembra um monstro. E aí? Você já conseguiu saber por que esses objetos estão aqui? Se você aí de casa lembrou que esses objetos pertencem a alguns personagens de filme, você acertou. Mas, o que esses personagens têm a ver com a nossa aula de hoje? Bom, eles fazem parte de filmes. E o filme tem tudo a ver com a aula. Sabe por quê? Bom, pare e pense comigo. Esses personagens, eu encontro eles em filme. Mas, se eu quero assistir um filme, onde é que eu vou pra assistir? Ah, se você falou que você assiste em casa, na televisão, no celular, no tablet, realmente é verdade. Mas, se esse filme é lançamento, ele é inédito, onde é que eu vou conseguir assistir ele? Se você aí de casa falou que é no cinema, ó, muito bem. E a aula de hoje é sobre cinemas de rua de Curitiba. Mas, antes da gente conhecer a história do cinema no mundo, no Brasil e aqui em Curitiba, vamos aos materiais que utilizaremos na aula de hoje. Prestem atenção aqui. A gente vai precisar de fita adesiva, precisaremos de lápis de cor, canetinha, cola, folha sulfite, lápis de escrever e tesoura. Então, vou dar um tempo pra vocês organizarem todo esse material enquanto eu dou uma organizada aqui na nossa sala de aula. Vai lá que eu te espero! Tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau que rápido é quando a gente fica mexendo no celular, a gente se distrai e o tempo voa, né? Sabe o que eu tava fazendo? Tava procurando um filme, porque hoje à noite eu tô afim de assistir um filme. Eu não sei vocês, mas essa época de quarentena fez eu criar alguns hábitos diferentes, coisas que eu não fazia antes. Agora eu criei o hábito de maratonar filme, você acredita? Teve um dia que eu assisti cinco filmes de uma vez só. E você aí de casa, criou algum hábito diferente nesse período de quarentena? De repente, aprendeu a tocar um instrumento novo? Aprendeu a andar de bicicleta? Tá ajudando seus pais em alguma coisa nova, sua família? Ou até mesmo tá maratonando filmes, séries, desenhos? E aí, o que você tem feito de diferente? Bom, antes de começar o conteúdo de hoje, eu vou contar uma curiosidade pra vocês. Quando a gente vai ao cinema ou pensa em assistir um filme, eu não sei vocês aí de casa, mas eu logo penso em pipoca. Pipoca é quase que um sinônimo de cinema, não é mesmo? Mas você sabia que nem sempre tinha esse hábito de comer pipoca durante filmes? É, porque antigamente, quando surgiu o cinema, ele foi criado pensando em algo luxuoso, onde as pessoas não iriam comer. Até porque os donos do cinema, eles achavam que se fosse comer algum tipo de alimento e até mesmo pipoca, iria sujar as poltronas, eles iriam ter um grande trabalho pra limpar em salas de cinema, sem contar que ia ficar um cheiro naquela sala que talvez as pessoas não gostassem, né? Outra questão também é que eles achavam que as pessoas iam se distrair ao comer a pipoca e não iam prestar atenção no filme. Mas o tempo foi passando e lá na década de 20, uma mulher chamada Júlia Bragui, de tanto que ela insistiu, ela conseguiu convencer um dono de cinema a deixar ela instalar o seu carrinho de pipoca no saguão do cinema e passar então a vender a pipoca. E vou contar pra vocês, eles não imaginavam o quão bom ia ser essa ideia e as pessoas super curtiram ter essa opção de beliscar alguma coisa antes do filme, durante o filme. E aí eles acharam aquilo uma ideia legal e liberaram o saguão do cinema pra outros ambulantes levarem o seu carrinho de pipoca e aí venderem a pipoca e dividirem o lucro com os proprietários do cinema. Só que eles foram percebendo que isso estava sendo muito bom, era uma ideia bacana. Então os donos do cinema resolveram comprar as suas próprias pipoqueiras e instalar ela no saguão dos cinemas. Olha só, legal, né? Mas olha aqui, continuando então a aula de hoje que a gente já sabe como que surgiu o hábito da pipoca eu tenho que contar pra vocês que foi graça a esses irmãos aqui que o cinema teve um pontapé inicial. Eles são os irmãos Lumiere. Sabe por quê? Porque eles inventaram esse equipamento aqui que é o cinematógrafo. O que faz o cinematógrafo? O cinematógrafo ele tira fotos de imagens revela essas fotos e aí ele consegue projetar essa foto numa sequência muito rápida que faz com que gire, né? Que aconteça o filme. Então, antigamente os filmes eles eram diferentes do que a gente está acostumado hoje. Eu trouxe aqui pra vocês um exemplo de um dos primeiros filmes a serem exibidos que foi feito pelos irmãos Lumiere no ano de 1896 que é a chegada de um trem à estação de Ciotá. Então, em menos de um minuto foi exibida essa sequência de imagens do trem chegando à estação e os passageiros desceram. E olha só, tenho uma curiosidade pra contar pra vocês. Vocês acreditam que algumas pessoas ao assistir então essa projeção de imagem elas acabaram se assustando com o tamanho do trem achando que o trem realmente estava chegando naquele local e que iria atropelá-las? E aí elas saíram correndo lá pro final do salão. Olha só, é compreensível, né, pessoal? Eles não estavam acostumados com aquilo era algo novo. E geralmente quando é algo novo nos causa uma certa estranheza, não é mesmo? Mas, continuando aqui a nossa história o cinema de antigamente muito diferente do que a gente está acostumado hoje ele era produzido sem enredo os filmes. ou seja, no início ele não contava uma história não tinha uma sequência era simplesmente a exibição de imagens de um fato que acontecia. Com a evolução e o passar do tempo os filmes passaram a ter um enredo a contar uma história mas naquela época os filmes eles não tinham som vocês sabiam disso? É, não tinha música os personagens eles não dialogavam entre si e esse período ficou conhecido como período mudo literalmente não tinha som e ele também era filme em preto e branco naquela época ele não era colorido. Pergunta aí em casa se de repente os seus avós os seus pais ao assistirem a televisão antigamente já existia cor ou tudo que passava na televisão era preto e branco igual ao cinema de antigamente. E naquela época do cinema mudo destacou-se um ator que é este homem aqui. Será que vocês sabem quem é? Já ouviram falar? É, faz muito tempo mas esse ator ele ficou muito conhecido por conta de um personagem que ele interpretava. Eu trouxe aqui pra vocês algumas características que tinha esse personagem. Então esse personagem aqui pessoal ele tinha o hábito de usar olha só um paletó paletó preto. esse personagem também usava olha só uma gravata. E aí usava um paletó usava uma gravata ele também tinha cabelo curto. Então eu vou amarrar aqui o meu cabelo pra fazer de conta que meu cabelo é curto. Outra coisa que o meu personagem usava era um chapéu. E aí vocês estão conseguindo reconhecer esse personagem? Ah, e ele tinha uma outra coisa muito característica dele. Só um pouquinho que eu vou buscar. Peraí. ele usava uma bengala. A bengala original desse personagem era feita de bambu e o chapéu dele era feito de coco. E pra finalizar ele usava olha só um típico bigodinho. E aí será que vocês conseguem adivinhar quem ele é? bom se você acabou falando que ele é o Charlie Chappin você acertou. Olha só professora eu trouxe aqui a imagem dele olha como ele era. Aqui nessa imagem a gente tem a interpretação o figurino do personagem dele que é chamado Carlitos. Carlitos ele era um andarilho pobre que passava por um monte de situações na rua e aí ele usava essa roupa que era maior do que ele era um número maior do que ele olha lá o nome dele Charlie ele se chama Charles Chappin mas também conhecido como Charlie Chappin e aí nesse período ele ficou muito famoso o Charlie ele nasceu na Inglaterra e ele já tem uma veia artística oriunda dos seus pais os seus pais eles eram artistas quando o Charlie era pequeno o seu pai e a sua mãe acabaram se separando e o Charlie foi morar com seus irmãos e a sua mãe a mãe dele era uma atriz e cantora de musicais e o Charlie sempre acompanhava a mãe durante os ensaios um determinado dia quando o Charlie tinha mais ou menos 5 ou 6 anos a mãe dele acabou passando mal e não conseguiu se apresentar no musical o Charlie de tanto que acompanhou a mãe dele nos ensaios sabia de cor salteado a coreografia a música e acreditem ele acabou se apresentando no lugar da mãe dele ainda criança e foi um sucesso para vocês compreenderem então um pouquinho mais de como era os filmes de antigamente a professora trouxe para vocês um pequeno trecho de um filme estrelado por Charlie vamos assistir vamos assistir e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto